Salve galera, Douglas, Bullet, Naracobais, um vídeo aí para o canal de Last Day do Zero, tá galera? E hoje, na hora que eu tava voltando aqui, eu fui lá na delegacia, tá? Apareceu o Quadricóptero ali, tá? Eu não sei, é um evento, né? Possivelmente, vamos ver aqui. Ó, Quadricóptero, acho que não voa mais, mas você conseguiu extrair as coordenadas do ponto de lançamento dele. Ali, certo galera, então, a gente tem que sair do mapa, tá? É, acho que a gente tá bom de itens, tá? Eu tava querendo fazer a mochila militar, mas ainda não tenho nível pra isso. Vamos ver se eu consigo a mochila tática aí do evento, tá galera? Evento, você ouve tiros, não muito longe daqui, talvez devesse ir dar uma olhada lá, exibir. Oxi! Evento, o lugar que quer, pode ser encontrado com as coordenadas. Ué, apareceu... E aqui? Apareceu o evento comboio. Ai, caramba, vamos... Que brisa, veio dois, é esse aqui, ó. Tá, então vamos... Dava pra gente ir no comboio, né? Mas no comboio eu já fui várias vezes. Então, vamos lá. Chegamos aqui, galera, já tem um pontinho ali verde. Ah, você achou as coordenadas então. Tem uma carga militar dando sopa por aí. Não vou conseguir sem ajuda, vem comigo. Tá, então vamos lá seguir esse cara. Opa. Achei, só foi uma. Vamos lá. Birrante, toma. Tá bom. Acho que não tem nada aqui mesmo, tá. Me ajuda aí, cara, aqui. Vamos lá. Tacão neles. Então é isso. Vamos comer aqui. Coi, 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 maluco. Está brabo. Ah, rapaz. Espere, vou dar uma olhada por aqui. Morreu. Oxe, caramba, você não fala nada, mano. Você sai correndo. Caramba, eu devia ter de frente ali com... Pera, pera. Nossa, eu estou aparecendo... Vem cá. Tá. Fica perto dele aqui. É o cara. Tá. Toma. Tem umas cenouritas. Tem um tanque. E aí, cara, vai fuçar aí. Qual que é a fita? Cuidado, tem algo vindo aí. Eita, pega. Era pra eu ter corrido, mas... O invasor. Ela está matando, né, filho? Ela vai morrer no facão aqui, ó. Oxe. Qual que é a fita, mano? O cara morreu. O cara morta, pô. Ele me deu... Ah, não tirou muito dano, não. Ainda bem, viu? Porque minha roupa estava novinha, viu, mano? Vamos ver. Ah. O dropor, minha VF. Vou levar, né? Vamos reciclar ela. Vamos ver o que tem aqui. Caramba, o cara se virou... Caramba, que feira da mãe. Ele só queria ajuda, só, mano. E ele achou que ia me matar. Caramba, caramba, caramba. Estou falando. Ele achou que ia me matar. Ele achou que ia me matar. Estou falando mesmo. Não tem mais nada aqui. Esse tanque aqui. Acho que o único... Ah, tem o baú lá embaixo. Vamos, 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 pai. Olha aí. Opa, tem mais um bi aqui. Que isso, rapaz. Que isso, rapaz. Deixa em paz. Tá, vamos ver o que tem aqui. Show. Vamos lá. É, eu vou deixar esse... Ah, não, deixa a água. Vou deixar esse aqui, vou levar a água. Tá, sendo que eu estou com fome. Vamos comer esse aqui e levar isso. Acho que não tem mais nada. Não tem mais nada. Opa, ficamos presos aqui. É tipo um comboio aqui, tá? Mas parece que o comboio vinha mais itens. Tá certo que a gente não gastou muita coisa. Deixa eu ver. Essa placa de trânsito é muito boa, tá? Pra poder fazer... É, matar os gigantes aí. Já estou querendo montar a moto aí, tá? Falta só algumas peças. Fazendo o bunker aí sempre eu vou conseguir, tá, galera? Então, este foi o evento aí. Espero que vocês tenham gostado. E eu te vejo no próximo vídeo. Falou.